Fala pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui no stand da Predator, dentro da Kabum, junto com Orlando Fonseca, desenvolvedor de Rough Gunner. A adaptação é em card game do RPG de... do podcast de RPG do Jovem Nerd, na verdade os livros que foram baseados. Orlando, como é que tá sendo a recepção do jogo? Como é que a galera tá aqui? O que você tem ouvido das opiniões aqui na Brasil Game Show 2023? Cara, a recepção tá fantástica, a gente tinha um desafio grande que era agradar primeiro esse público que já conhecia a obra, claro, mas a gente também tem que chegar no público que nunca ouviu falar e funcionar o jogo nos dois públicos, então tipo, esse era o nosso maior desafio e tá sendo fantástico que a gente tá conseguindo ver até agora, da galera curtindo o jogo e tudo mais. O que você daria de dicas pra galera que tá jogando a demo? Eu achei muito legal que assim, é um RPG por turnos, você tem as cartas ali, a estratégia, o que eu escolho pra descartar, o que eu escolho pra fortalecer o Gunner e como é que os personagens funcionam de modo diferente no game? A gente desenvolveu diversos arquétipos, tem diversas builds possíveis, além das cartas tem relíquias e outras coisas que também influenciam no jogo, além disso tu tem aliados e cada aliado tem o seu próprio deck, então por exemplo, tu escolher um encontro que tu sabe que vai ter um aliado, às vezes é uma opção pra tu poder te curar um pouco, às vezes é uma opção pra tu ir pra um encontro mais forte, porque aquele personagem ele tem mais dano, então assim, aos poucos o jogador ele vai entendendo isso, e aí essa pegada que a gente trouxe, além do card game, do roguelite, ela é proposital, o jogador vai morrer diversas vezes tentando, mas cada vez ele vai abrir coisas novas, seja relíquias, cartas e tudo mais, e isso vai ficando. E aí aos poucos o jogador vai construindo um baralho melhor inicial, vai encontrando novas coisas, coisas com mais raridade dentro do jogo, e essas ações elas vão impactando o jogo inteiro. Pergunta que não quer calar, 2024 quando que sai o jogo? Não posso dar data ainda, a gente não tem data, mas a gente espera que seja o primeiro trimestre ainda do ano de 2024. O jogo tá quase pronto, a gente tá numa fase de polimento já mesmo, mas ainda, obviamente, falta ir pras lojas e certificar com todo mundo, porque vai sair pra todas as plataformas, né? Então assim, a gente já tá dizendo, galera, o jogo entrou essa semana na Steam, a página pra fazer o wishlist, também tá na nuvem pra pré-venda, então é importante pra galera apoiar a gente, pra gente conseguir levar isso lá pra fora também, pra conseguir entrar nas lojas gringas, então o barulho que acontece aqui no Brasil impacta lá fora também. Então a gente pede pra galera, ponham no wishlist, ajuda muito a gente. Quer fazer pergunta, Ju? É importante que os jogos saiam no Brasil, a gente tá vendo uma gama de jogos saindo no Brasil, inclusive board games, e isso é muito legal, porque o brasileiro por si só, ele já é uma pessoa criativa, né? Então é importante que isso leve o nome do Brasil pra fora, o que você tá achando dessa possível repercussão, assim, vocês acham, como tá a expectativa? Bom, eu tô no mercado de games no Brasil há 17 anos, bem dizer, então eu tenho acompanhado toda a evolução disso acontecendo, e a gente também tem essa ligação com o pessoal do board games e dos jogos analógicos, E assim, ver o que tá acontecendo com o Gunner é fantástico, porque é uma propriedade intelectual que surgiu num podcast, que virou uma série de livro, que virou RPG de mesa, que agora tá um crowdfunding acontecendo pra mais livros, mais quadrinhos, Isso trazendo muito autor nacional pra escrever sobre esse universo, e a gente podendo entregar um jogo que a gente tem muito orgulho de como tá ficando, sabe? O jogo tá ficando fantástico, já passaram mais de 100 pessoas pela equipe desenvolvendo esse ano, a gente tá há um ano e meio desenvolvendo esse jogo já, Então, assim, é maravilhoso poder ver essa evolução dos jogos no Brasil, e que a gente já consegue entregar um produto assim tão legal. Valeu, Orlando, obrigado. Tava presente na cena brasileira quando tudo é mato, né, meu querido? É, isso aí. Eu ainda conheço a primeira geração, eu diga que eu sou a segunda geração, mas tô aí há muitos anos já. Tá certo, meu querido. Olha só, Drops de Jogos vai continuar cobrindo aqui os jogos índios brasileiros, os jogos nacionais, e tudo o que vocês precisam saber aqui na BGS. Obrigado, Orlando. Até mais, querido. Tchau, tchau.